É noite agora Chora, viola, São Paulo é quando te fala Peixe branco é o encanto O show vai começar pelos cantos da cidade Indo agora a percorrer boemia e seresta Vai nos oferecer nessa terra Cada eroa, coisas boas para distrair Quanta gente trabalha na noite Pra não se divertir Quem tem, quem tem dinheiro Bota a banca e vai gastar O uísque, gabiá Quem não tem vai de bar e bar Enche a cara de cachaça, manda perdurar No teatro, teatro, cinema, poema O erótico e o doutorado Seja o prega ou chique O rei da noite vai nos formandar Não sei que a criança Também tem a sua vez E o garçom bom de papo Atende bem o último freguês Oi, tem futebol Cavalo corre, quero apostar Pra ganhar Oi, tem carnaval Vejo o sorriso da panazinha Oi, tem futebol Cavalo corre, quero apostar Pra ganhar Oi, tem carnaval Vejo o sorriso da panazinha E a noite É noite Agora Chora, viola São Paulo é convite Paraná Verde e branco É o encanto O show vai começar E a noite É noite Agora Chora, viola São Paulo é convite Paraná Verde e branco É o encanto O show vai começar Pelos cantos Da cidade Indo agora É o decorrer Poemia E semestras Vai nos oferecer Nesta terra Da caroa Cois das ruas Para distrair Quanta gente Tá pagada A noite Pra nos divertir Quem tem Quem tem dinheiro Passa a ponte Vai gastar O uísque O uísque Cabriá Quem não tem Rose para limpar Deixa a terra Que a chata Manda fechura Quem tem dinheiro Passa a ponte Vai gastar O uísque Cabriá Que a chata Acredita